Bem, meu cara Adalberto, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde para todos que estão aí no estúdio e aos nossos ouvintes que estão ouvindo através da 106 e os internautas assistindo imagens exclusivas aqui do Colégio Maria Leide. Diretor, está do meu lado, Maximiliano, e vai falar a respeito de um assunto interessante. Interessante para os alunos da rede estadual. O pé de meia, óbvio, você já ouviu falar, aquele cartãozinho que o aluno recebe. E o Bolsa Presença, outro, só que o pé de meia é do governo federal. E o Bolsa Presença do governo estadual. O que é que está acontecendo? Uma mãe de aluna, ela foi fazer compras, só que essa mãe estava com o cartão zerado. E o crédito seria de 150 reais. Prazer em cumprimentá-lo. O que é que deve ter acontecido com relação a este aluno? Boa tarde, bem-vindo à programação da Jeremal BFM. Boa tarde a todos que fazem parte da Jeremal BFM, todos os ouvintes também. Mais uma vez agradeço por toda a atenção e também o cuidado com as informações que terão que ser precisa. Então o que é que eu aconselho que essa mãe faça, ou esse responsável? Se ele tem o cartão, ele tem um aplicativo. E esse aplicativo diz a data que foi creditado, que geralmente é o Bolsa Presença, geralmente 15 de cada mês, exceto quando o aluno está de férias. E verificar se lá houve o crédito. Se não houve o crédito, ver se tem algum crédito previsto, qual data prevista, futura, pra gente ver. No caso, se foi o aluno daqui, da unidade escolar, vem até a gente pra gente tentar entender o que é que está acontecendo. Após isso, a gente orienta melhor. O Bolsa Presença, no caso o Pé de Meia do Governo Federal, um programa do Governo Federal, que iniciou esse ano justamente com o intuito da permanência desse aluno, de reduzir o número de evasão, como também a aumentar o número de matrículas. Então, pra ter acesso ao Pé de Meia, o aluno necessariamente tem que estar inscrito no Bolsa Família. E com isso, é claro que o cadastro desse aluno também deverá estar atualizado junto ao CRAS. O Cade Único tem que estar atualizado. Se o aluno não faz parte do Bolsa Família, ele necessita e atualizar. É o que a gente já informa de imediato. Porque nem sempre o aluno, ele está como dependente do pai ou mãe. Alguns são do pai e mãe, outros são de avós, outros são de padrinhos, outros são de tios, de irmão. Então, a gente sempre orienta que não importa o grau de parentesco, mas se ele faz parte do cadastro e está como dependente de algum desses, dependente do grau de familiaridade, precisa estar atualizado. Porque ele precisa de um prazo, um prazo pra essa atualização, porque o governo federal necessariamente vai fazer a consulta junto ao Cade Único. Nós, como escola, a gente tem que ter a obrigação de manter o cadastro desse aluno junto com a escola atualizado. Então, a gente pediu aos pais pra fornecerem desse aluno o número do NIS dele. Ele consta no Cade Único. Feito isso, a gente atualiza todo o processo. Referente ao CPF do aluno, a gente não tem problema nenhum, porque para a matrícula ou ingresso do aluno na rede pública estadual, obrigatoriamente precisa do CPF. Então, após isso, a gente também orienta que quando eles forem fazer a regularização junto ao Cade Único, que ele veja se contém o CPF desse aluno, se lá já consta qual a unidade escolar que ele está fazendo parte no ano 2024, porque, às vezes, se ele não fizer isso, automaticamente não é atualizado o cadastro. Referente ao pé de meia, existe um número do MEC que ele pode entrar em contato para saber alguma informação do porquê não recebeu, porquê que atrasou, porquê ainda não recebeu o benefício. E, no caso do Bolsa Presença, ele sempre faz esse link de informação com a gente, que a gente repassa para a pessoa responsável no Núcleo Territorial 17, que ela passa para a Secretaria da Educação. Então, a gente tem passado para o aluno sobre essa questão. Se o nome já diz Bolsa Presença, a gente quer a presença dele na escola. Claro que a falta, ele tem que dizer o motivo, se foi um transporte, se foi doença, o que foi morte de alguém, se foi maternidade, o que foi. Claro que o motivo a gente também esclarece. Se o aluno tiver diversas faltas, ele corre o risco de perder o benefício? Se ele tiver abaixo de 75% nos componentes curriculares, ou em um deles, já há um comprometimento. E se tiver em todos, a chance é de ter o benefício suspenso, até que no mês seguinte ele volte a ter a frequência acima de 75%. Esse acompanhamento é mensal. Por que até o dia 25? Porque no dia 25 é quando faz a linha corte, que é a linha de retirada de alguns beneficiários e o acréscimo de outros beneficiários. Quer dizer, isso eu estou falando referente ao Bolsa Presença. Não ao pé de meia. Claro que também o pé de meia, ele vai seguir o critério do Bolsa Família, porque o Bolsa Família a gente também faz. O sistema Presença envia. Então tem uma relação também. Se o aluno também deixa de frequentar, ou ele tranca a matrícula, ou ele transfere, e não se matricula em outro estado, ou em outra unidade escolar, automaticamente também vai ter o benefício cortado. Ok, só agradecendo ao diretor por estas informações. Muito obrigado e disponha sempre do nosso canal. Eu que agradeço a todos vocês. E também a gente tem orientado, tanto referente ao pé de meia, quanto referente ao Bolsa Presença, que o lugar para procurar informação é a escola. Não atender ligação de ninguém se passando da Caixa Econômica, ou de qualquer outra instituição, porque pode ser golpe. A gente tem orientado isso. Então eu que agradeço a vocês pela preocupação, e estou à disposição para qualquer eventual dúvida que venha a surgir. Se for, mesmo que não seja, o aluno não seja da unidade escolar, pode nos procurar, que se eu estiver apto a poder responder, eu responderei com o maior prazer. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do trovão cinza da notícia, para Notícias da 106.